Hospitais à beira do colapso, confinamentos localizados durante os fins de semana e pressa para acelerar o ritmo de vacinação. Nesta quarta-feira, o porta-voz do governo francês Gabriel Atal classificou como preocupante a situação no combate à pandemia do novo coronavírus. Para lidar com o fluxo de internações hospitalares, a Agência de Saúde da região de Paris ordenou que os hospitais cancelassem 40% das intervenções médicas e cirúrgicas que não estão relacionadas à covid-19. A situação é preocupante em Ile-de-France. Acredito que o nível de mil pacientes na UTI foi cruzado. Há uma etapa adicional de desprogramação que foi decidida. Nós não estamos, e é importante lembrar disso, no nível de desprogramação que experimentamos na época da primeira onda, que era quase total. Não estamos nesses níveis, mas é de fato uma etapa adicional que foi decidida. Na terça-feira, havia cerca de 4 mil pacientes internados em unidades de terapia intensiva em todo o país. De acordo com autoridades, a retomada se deve principalmente à variante inglesa do coronavírus, bem mais contagiosa, que vem se espalhando na França nas últimas semanas. O porta-voz destacou que o nível atual ainda está longe dos alcançados na primeira onda, quando até 7 mil pacientes foram contados em UTIs no início de abril de 2020, mas mostra uma aceleração clara do vírus. Durante os fins de semana, moradores dos Alpes Marítimos, de Pádicalé e de Dunkerque, vão ter que ficar em casa, pelo menos até o final de março. O governo tenta acelerar o ritmo de vacinação, que atualmente está reservada a residentes em lares de idosos, pessoas com mais de 75 anos e com mais de 50 anos com doenças crônicas. No total, mais de 4 milhões de franceses receberam pelo menos uma dose de uma das três vacinas autorizadas no país e mais de 2 milhões receberam as duas doses.